Perguntando onde é que vai estar nesses atualmente 7 de setembro. Em 1822, acontecia um fato histórico que marcou a nova era do nosso país chamado Brasil. Graças ao grande, querido imperador, o nosso país saiu daquele miserê e entrou numa fase de melhorar, de melhorar, de crescimento. E eu estou falando nada mais desse cara que contribuiu, que graças a ele nós temos a nossa independência. E estou falando nada mais nada menos do que o nosso querido imperador, D. Pedro I. Independência ou morte? Que morte, se acalma aí, se os tegas. Sabe o que acontece, senhor? O que foi? Não, onde eu estou? Já, vou explicar. Você está na TV Record e você está aqui nesse exato momento. Eu tirei o senhor do túnel do tempo, o senhor estava lá em 1822, 7 de setembro de 1822. Só que eu trouxe o senhor através do túnel do tempo e você está agora 7 de setembro de 2011. Vamos perguntar para as pessoas o que as pessoas sabem sobre 7 de setembro. Afinal de contas, o personagem não sou eu, Édio Oliveira, e sim o nosso querido D. Pedro I. Olha ele aí. Olha quem que eu vou apresentar para o senhor. Nada mais nada menos, esse daqui é o famoso rei. Como ouça o seu nome no império? Calma aí, rapaz. Olha o bicho estressado. Eu estou explicando para o senhor. Esse daqui é o rei, mas não é o rei que vai tirar seu império, não. Que vai tirar sua coroa. Esse rei é um rei diferente. Diferente em quê? Esse rei aqui é um rei que anima o pessoal na avenida. É o rei. É o rei Momo. Agora me fala uma coisa. Faça uma pergunta para Dom Pedro I. Dom Pedro I? Quem resgatou o senhor de lá de Portugal para aqui hoje? O túnel do tempo. Agora vamos fazer a pergunta básica. Vamos fazer a pergunta básica. Qual foi o significado do 7 de setembro? Tempo. O significado do 7 de setembro? Dependência do Brasil? Aê! Dependência do Brasil! Quem decretou... Se não falasse que é morte! Se não falasse que é morte! Calma aí, calma aí. Agora, quem foi que gritou para a gente ser independente de Portugal? Pedro Alvarez Cabral. Pedro Alvarez Cabral! Olha, eu digo... E o que que eu estou fazendo aqui? Fui eu! Fui eu! Quem é esse Pedro Alvarez Cabral? Mostra a cara dela que a situação não está boa, não. Olha pra... Eu mato! Eu mato! É mais um brasileiro que não sabia a data 7 de setembro, nem sabia que esse homem, Dom Pedro I, foi o cara que fez com que o nosso país ficasse hoje na independência. Está vendo? É a tal forma de informação. Se eu não trago o senhor para a atualidade, vai ficar esquecido. 7 de setembro, uma data que você não pode esquecer, porque 10 de setembro é dia do nosso patriotismo. 7 de setembro é o dia de você poder levantar a cabeça e declamar ou gritar, porque você, brasileiro, sempre estará em 1822 com esse grito. Independência ou morte! Muito bem, Ed, mas amanhã esteja aqui trabalhando direitinho, viu? Gente, terça-feira é dia de roça na fazenda e hoje é dia de decisão. Veja como está essa disputa. É dia de decisão. Eu só tenho medo de alguém aqui dentro. Ao vivo, tem prova do fazendeiro. É uma coisa que ele não é humilde. Quem vencer, vai ter a chance de disputar o prêmio extra. Eu não falo mais sobre mais nada. Já quem perder, está na roça. Ok, hein? E pode ser eliminado do jogo. O que é isso? Poxa, jogo após, vidas e jogo. E nesta quinta, os grupos vão disputar a prova dos 500 mil reais ao vivo. Quem vai levar melhor? A Fazenda Hoje é a fazenda imperdível, viu, Marcos? O que é isso aí que você está olhando? Estou olhando aqui o Twitter, aqui a galera participando, aqui ainda, da enquete das periguetes aqui. Periguetes. Periguetes, né? O termo que agora está de forma oficial no dicionário. O que é que dizem? A Souza aqui, ó. Hoje, pra casar, só mulher periguete. Só não. Hoje, pra casar, só mulher periguete. Só pra ficar, pois traz muita dor de cabeça, pois não é fiel. Agora que eu entendi. Ele disse que mulher periguete dá dor de cabeça. A Aninha aqui, ó. Eu achei mais bi... Ela acha que é uma baixaria, né? Periguete está no dicionário. Ela é contra. Enfim, eu estou participando aqui, é o Souza aqui, ó. O nome já diz tudo. Sem vergonha, né? Mulher de todas as mulheres, de balada, de baixaria. Enfim, o pessoal participando aqui, pelo jeito, contra o termo periguete no dicionário. Mas, enfim, continue participando hoje em dia. Agora, uma última informação. O barco ficou à deriva com jornalistas. A gente traz aqui, ó, uma embarcação que levava jornalistas, assessores do governador Jacques Wagner e executivos para Morro de São Paulo, onde o chefe do executivo inaugura obras logo mais. Ficou à deriva no Bahia de Todos os Santos na manhã desta terça-feira. Mas, parece que já está tudo ok, né? Já teve uma embarcação também para resgatar essas pessoas, pessoas que passaram mal. Mas, agora, já está tudo tranquilo e, graças a Deus, não aconteceu nenhum mal com essas pessoas. E mais detalhes à noite no Bahia Recó. Vem aí, o Se Liga Bocão. Tchau, gente. Até amanhã. Beijão. Tchau, tchau.